Abra a porteira! Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso! Olá meu Brasil da vaquejada! Já estamos de volta com mais uma edição do seu programa Abre a Porteira! Bom, hoje nós vamos fazer aqui uma escalada só pra você ter uma noção do quanto o esporte vem crescendo. Nós vamos mostrar pra você quantas pistas de competição, quantos parques de vaquejadas estarão sendo inaugurados. Um já está em andamento, está acontecendo a vaquejada lá no Parque Aras DM, em Tauá, no nosso Ceará, nesse final de semana. Portanto, aí já na semana que vem, teremos a inauguração do Parque Aldenora Vieira Gomes, na cidade de Independência, também no Ceará. Aí teremos também a inauguração do Parque Genésio Araújo, lá em Souza, no estado da Paraíba. E depois Minerolândia, no estado do Ceará, portanto, reativando o Parque de Vaquejada, que já fez tanto sucesso, uma terra de muita tradição. Portanto, quatro pistas de competição, surgindo agora do mês das fogueiras até o mês 7. E que venham muitos mais. Vamos agora, começando a obra porteira, em nome de Integral Mix, a ração que alimenta toda a nossa tropa campeã da nossa vaquejada brasileira. A gente tem mostrado isso aqui. É fato, Integral, mas que também hoje está presente em toda a cadeia animal. Para todos os animais do nosso mundo rural, a Integral está sempre presente. Escolha ser campeão. Vamos lá, vamos começando a nossa viagem pelo Aras Cartacho, em Souza, na Paraíba. Isso aí, minha vaqueirama. Agora, definitivamente, já vamos falar para você aqui do Aras Cartacho. Já, já vamos estar mostrando ali para você as futuras instalações do Parque Genésio Araújo. E para mim é uma honra medonha, né? Falo sempre que quando a gente vê uma pista de competição nascer, um recinto, como que eu já vi um pouquinho dele ontem à noite, quando cheguei aqui, que o Tiago já me levou ali no parque, já acendeu as luzes ou algumas delas e eu já fiquei realmente encantado. Até mostrei um pouquinho no Instagram, no nosso Instagram do Abra Porteira ontem, mas hoje a gente vai mostrar com mais detalhes. Então, eu já fiquei encantado, fiquei feliz, porque é isso que a gente precisa na nossa vaquejada. Que nasçam sempre, e eu estou gostando dessa frequência, que nasçam sempre novos parques, porque é sinônimo de crescimento do nosso esporte, de avanço, de uma amostra para o Brasil, que a vaquejada deve sim ter um grande respeito, afinal de contas é uma paixão de um povo do Nordeste brasileiro. Meu amigo Tiago, que satisfação de estar aqui vendo tanta coisa bonita que você tem aqui no Aras, viu, meu amigo? Obrigado, meu amigo. Satisfação é nossa em receber vocês aqui. Sempre quando a gente recebe gente do nosso ciclo de amizade, do nosso ciclo da vaquejada, eu fico muito feliz. E eu estou muito feliz hoje em poder receber você aqui, meu amigo Jesus, e receber sua equipe. E quero que venha mais vezes e tomara que você esteja feliz em olhar essa estrutura aqui que eu fiz para o nosso povo, para o nosso povo da vaquejada. Gravamente a você, Tiago, que eu, bem como todos aqueles vaqueiros, criadores, pecuaristas, tratadores, aquele mundo de gente que acompanha as vaquejadas, vão ficar cada uma dessas pessoas muito honradas, muito felizes em ter escolhido a vaquejada, o cavalo, que é esse elo de ligação, como o xodó. Porque a representatividade que tem, esse recinto que a gente vai mostrar, ainda não está pronto, mas que a gente vai mostrar para você a partir de agora. Aguenta aí, você vê como é que a vaquejada é forte, meu amigo. Vamos simbora, vamos a cavalo para lá, né, Tiago? Vamos lá. Acompanha a gente, abre a porteira e manda boi. Regis, está aí o meu sonho aí, tudo que eu sonhei na vida, foi um dia fazer um parco de vaquejada desse aqui. Foi muito bem pensada aqui essa estrutura que a gente está terminando aqui de concluir. Fiz tudo nas normas oficiais de vaquejada, como essa pista aqui é uma pista que eu quero fazer no Campeonato Nacional de Vaquejada, sempre estando no meio das grandes vaquejadas, né. E para receber os amigos que a gente tem na vaquejada tem que ser uma coisa grande, porque tem muitos amigos. Com certeza. Aqui não pode ser pequeno, não. Não pode ser pequeno. Pode, não. Só de abertura aqui tem o que, Tiagão? Tem 55 metros, da saída do boi lá para o primeiro carro aqui tem 95, o esbarro aqui tem mais uns 55 metros. A gente fez tudo na topografia, colocamos a área adequada como manda o figurino. E eu sempre pensei e sempre tive um mau cuidado em questão de acidente, de alguma coisa acontecer no meio de um evento desse que eu estou fazendo. Aí eu pensei em tudo, é Gilson. Eu pensei na saída do cavalo, na saída do boi, pensei nos nossos vaqueiros, pensei no pessoal que eu vejo muito por aí, dentro de pista, se misturando com o cavalo e com o boi. Aí construí também essa área, essa área por meio aqui, com esse camarote, já para não ter problema com gente na pista, para não ter acidente. Construí também uma sala de comunicação para os nossos fotógrafos. Obrigada em nome de todos os colegas. Com certeza, sem a imprensa a gente não tem maquejada divulgada. Exatamente. Mas fala um pouquinho desse espaço aqui, que coisa linda. Esse espaço, meu amigo, foi construído com os mesmos detalhes para receber meus amigos. Com o maior conforto possível. Aqui a gente tem essa área livre, né? E aqui a gente tem uma área climatizada que é para a gente receber nossos amigos. Aqui é opcional. O importante é que fique bem. É isso aí. Estamos chegando aqui nesse cenário de pasto, boi, o berro do boi. Uma escolha que meu amigo preferiu aí na sua vida, de prestigiar seu pai e essa cultura vaqueira construindo essa pista, né? Exatamente, meu amigo. Se não fosse meu pai, isso aqui nada teria acontecido. Pode ter certeza de uma coisa dessa aí. Porque quando eu penso no meu pai, me dá mais vontade ainda de construir, de fazer, de inovar, de colocar o parque de vaquejada à frente de tudo aqui. E essa parte aqui, o que é? Isso aí é um centro de manejo para facilitar o trabalho dos nossos veterinários. Caso aconteça algum problema com nossos animais, a gente tem uma facilidade de dar uma emergência a eles como uma balança, mobilizador, breque, tudo coberto. Vamos ter uma farmácia veterinária também aí completa. Aqui é para atender de forma respeitosa todos os nossos animais. Sempre seguindo o bem-estar animal e procurando fazer da melhor forma possível. Aqui na parte de baixo desse camarote também você vai ter uma ala de apartamentos. Exatamente, meu amigo. Aqui na parte de baixo a gente vai ter uma área de apartamento com oito apartamentos. Também com a sala de comunicação como você viu ali na frente. Aí a gente vai dar um conforto melhor aos nossos colaboradores que trabalham, que estão aqui junto com a gente nessa vaquejada. Tiago, essa área aqui é onde vai ficar o que a gente pode dizer que é o pulmão da vaquejada, que é a boiada, né? Exatamente, meu amigo. Essa área aqui eu fiz para garantir a alimentação dos nossos animais. Aqui a gente tem uma área aqui para mil boi, aqui nesses currais de confinamento. Mil. Aqui a gente tem outros currais também de trás da pista aqui que ficava uns 500 e mais uns 500 do outro lado. Dá para dois mil boi folgados aqui e a nossa corrida. E aqui você tem uma área voltada aqui para o prato, né? O prato de alimentação que são as colcheiras aqui da boiada. Exatamente, meu amigo. Não é pequeno também não, tio. Aqui eu já fiz para não faltar. Bom, aqui agora nós estamos chegando na área destinada aos vaqueiros e, portanto, um banheiro à altura. Pois é, meu amigo. Eu construí esse banheiro aqui para fazer, para atender melhor os nossos vaqueiros. Aqui, Gilson, vai ter um banheiro feminino, masculino, assim, com capacidade aí para 20 pessoas de uma vez. Só, entendeu? Aí, nossa sala, nosso alpendo aqui de espera também, muito bacana. Aqui dá até para amar uma rede. Rapaz, dá até para dormir, viu? O negócio é bacana mesmo. Inclusive, teve algumas pessoas que vieram visitar aqui e disseram, rapaz, eu vou ficar aqui mesmo. Ficar aqui na frente do banheiro, deitado aqui numa rede aqui com uma sombra dessa. E aqui será o banho especial da troca. É, Gilson, esse banhador aqui é para a nossa cavalaria aqui, para atender 30 cavalos aqui de uma vez só. Inclusive, eu achei pequeno, né? Aí eu fiz outro banhador que está ali para a gente atender 70 cavalos de uma vez só. Aquele que está sendo construído ali embaixo? Dá 70? Mais 30? É, mais 30 e 70. 100 cavalos de uma vez só para banhar. Inclusive, para dar banhar 100 cavalos, a gente tinha que ter um abastecimento de água muito bom, né? Eu construí algumas caixas d'água, como essa aqui, umas taças dessas aqui, ó, de 30 mil litros. Também estou colocando outra caixa d'água ali, que é para não faltar água nos banhadores. Estar sempre cheios para atender melhor nossos vaqueiros. Eita, Tiago, eu que sou fã da vaquejada, mas sou fã também de uma pescaria. Olha que coisa mais linda aqui o rio, ladeando toda a cidade do vaqueiro. Que coisa maravilhosa. E agora se tornou perenizado esse rio, você me falou, né? Exatamente, meu amigo. Está perenizado o nosso rio, que é que era o rio Piranhas. Hoje está passando um braço do São Francisco, né? Aqui para a gente, chegando nessas águas maravilhosas, para atender o nosso sertão paraibano. Que hoje não é mais sertão, né? O sertão virou mar. O sertão está virando mar. E está aqui o exemplo. Um braço do rio São Francisco, água limpa. Ô, Tiago, agora aqui eu vou dizer para você, agora aqui eu estou vendo riqueza. Você é abençoado por Deus mesmo, de verdade. Eu falei para você que o melhor estava para vir? Aqui aquela estrutura ali não chega nem perto de umas águas correntes dessas aqui. O caba terminou de correr, vem aqui, toma um banho, uma água gostosa dessa, banha seu cavalo. Que maravilha. Lindo, né, rapaz? Lindo de se ver, né? Uma coisa dessa. Isso aqui é um sonho de 100 anos. Assim, foi meus bisavôs, avôs, sempre sonhou com essas águas chegando. Ainda bem que eu estou aqui vivo para ver isso, né? E eu também. E quantos amigos seus virão aqui para desfrutar também dessa riqueza que hoje o povo nordestino, não importa se paraibano, cearense, norte-rio-grandense, está todo mundo, muita gente hoje, podendo realmente ter essa satisfação, ganhar esse presente de Deus. Exatamente, meu amigo. É um privilégio muito grande. Eu só tenho a agradecer a Deus e Ele ter confiado e eu tomar de conta um pouquinho das coisas dEle. Está tomando de conta muito bem, viu? Parabéns. Eu quero convidar todos vocês, vaqueiros, competidores, vocês que são amantes da vaquejada, vocês que têm vontade de começar na vaquejada, vocês que são aspirantes, que são amador, que são profissionais, que são máster, feminino, que venham conhecer nosso evento, venham conhecer nossa estrutura, venham conhecer nossa vaquejada. Vocês que não corram, mas que gostem da vaquejada, venham assistir, porque aqui vai ser um evento familiar, um evento de amigos, um evento que eu vou convidar pessoas que estejam no nosso meio, no nosso ciclo, para vir participar. E quero dizer a vocês, que também que não gostem da vaquejada, que não gostem da corrida do boi, venham conhecer, que vocês vão mudar de ideia. Tiago, muito obrigado mais uma vez. O Abra Porteira se encontra com você. E manda boi. E manda boi. Valeu, 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 valeu Escolha ser campeão. Performance. Abre a porteira e manda boi com fé em Deus. Abre a porteira e manda boi com fé em Deus. Já estamos de volta com a nossa agenda da semana com o oferecimento de Canil Santa Maria Pet. Onde você encontra todas as raças que são hoje verdadeiros mimos para toda garotada, para todos aqueles que amam de verdade esses cachorrinhos mimosos. Vá lá, faça uma visita ao Instagram do Canil Santa Maria Pet. Escolha o seu e receba em qualquer lugar do Brasil. Está acontecendo no estado do Ceará, no Parque Aras DM, em Itauá, a vaquejada com 25 mil reais na premiação. Vaquejada que está inaugurando também a sua pista de competição. Serão 15 mil reais para a categoria aberta, aspirante com 10 mil e teremos premiações também para as categorias mirim e feminino. E no próximo final de semana acontece também mais uma inauguração. Primeira grande vaquejada do Parque Aldenora Vieira Gomes com 60 mil reais na premiação. Adquira já a sua inscrição através do telefone código de sua operadora 88997338551. A organização é de Marcos Coutinho e o William Vieira. E nós estaremos lá com o Abre a Porteira. E de 15 a 17 de julho, aí nós estaremos presente em mais uma, digamos, inauguração também, né? Afinal de contas, toda estrutura estará sendo renovada para você do Parque Joaquim Vieira Lima em boa viagem no estado do Ceará. Corrida com 77 mil reais na premiação. E o Rancho RB também estará promovendo neste ano com 52 mil reais a sua tradicional vaquejada. Sendo 30 mil para a categoria profissional, 20 mil para aspirante e 2 mil reais para a tropa feminina. O Abre a Porteira vai estar lá acompanhando tudo. Faça já a sua senha, vaqueiro. Não perca tempo. Vá lá, se inscreva no site suasenha.com.br Nesta mesma data, nós estaremos também presentes em mais uma inauguração. Só que desta vez, lá no estado da Paraíba, em Sousa, de 21 a 24, estaremos acompanhando a abertura das porteiras do Parque Genésio Araújo. Com 180 mil reais na premiação e muitas atrações para você. E Minerolândia vai encerrar o mês de julho com a sua tradicional festa, povo festeiro, povo vaqueiro. Minerolândia, portanto, traz a sua corrida de 28 a 31 de julho com 50 mil reais na premiação. Presença do programa Abre a Porteira, se liga, vaqueiro. Vamos embora, acompanha a gente. Manda boi. É isso aí, agora a gente vai galopar até o Aras Tavares e conferir como foi o leilão na sua terceira edição, Conceito. A nossa repórter Ingrid é quem foi conferir e traz pra gente. Fala aí, Ingrid. Abre a porteira. Sabe essa calmaria típica aqui do clima do Aras Tavares? Mas calma, vamos mostrar com exclusividade tudo o que aconteceu durante o leilão Conceito. Só que do começo, com todos os detalhes, já a partir de agora. Criadores com artistas e amantes da vaquejada estiveram num só lugar e com o mesmo objetivo, conhecer de perto o novo conceito em quarto de milha. Sabe aquele clima de casa entre amigos? Assim foi o leilão conceito no Aras Tavares. Enquanto o público era recebido, as últimas inspeções nas baias mostravam o cuidado sobre a tropa. Tudo para uma excelente apresentação. Não custa lembrar que foi a experiência na pista de vaquejada, aliada à força de vontade em levar a raça ao ápice do aprimoramento genético, que fez com que surgisse o projeto Conceito. O pregão ofertou produtos com o mais elevado padrão. O reflexo, a credibilidade da criação dos promotores Aras Tavares e Rancho dos Irmãos. É chegado o grande dia. E antes mesmo de se dirigir ao recinto, o público já acompanhava uma feira agro. Os convidados eram recepcionados por empresas de diferentes segmentos, que apresentaram seus produtos e puderam gerar oportunidades de negócios. E depois de todos os preparativos que nós acabamos de acompanhar e de tantas expectativas, finalmente o leilão Conceito abre as portas do recinto e recebe todos esses amigos. O pregão promete elevar o nível do quarto de milha em todo o Nordeste. A ideia do Conceito sempre foi de oferecer coisas inéditas. Coisas que você não acha com tanta regularidade no mercado. Ou seja, coisas que direcionam o seu Conceito para aquilo. Mas quando a gente lançou o Conceito, foi no dia 18 de março de 2020, a pandemia chegou. Então a gente ficou meio receoso de lançar e ir com tanta força ao mercado, uma vez que o mundo estava parando. Então a gente foi mais comedido em 2020, 2021. Em 2022, uma vez que a gente superou esse cenário de pandemia, a gente foi com força total. Então a gente reservou animais que você não acha de forma tão recorrente no mercado. E a gente resolveu ofertar. E aí as expectativas são altas. É um mercado super receptivo, super... Eu recebi ligações praticamente de todos os estados do Nordeste. Felipe, Raul, muita gente procurando. E essa forma mista foi exatamente para atender aquelas pessoas que pudessem vir ao recinto e aquelas pessoas que não puderiam vir, estão em casa e que a gente pudesse alcançar. Então as expectativas melhores possíveis e a reação do mercado muito positiva. O leilão Conceito apresentou uma seleção super exclusiva. Dos 33 lotes, apenas 5 em parceria com convidados. Os destaques foram para os produtos da genética rolandese steel, o fenômeno das pistas. O garanhão em atleta é um dos maiores campeões da atualidade. Foi o melhor cavalo do ano de 2020 pelo ranking do Portal Vaquejada. Campeão do Congresso Nacional ABQM. E é o único cavalo em atividade, com mais de mil pontos no campeonato do Portal. Ah, são muitos atributos, né? Imagine o que vem por aí com os filhos do trator, hein? Tem vários animais que você pode dizer o seguinte, vou fechar o olho e vou escolher um desses. O que você escolher, você acertou. A produção do Rolando Desistiu, sem dúvida alguma, que é a primeira vez que a gente oferta fêmeas do Rolando Desistiu. Por fim, eu queria agradecer a família Tavares, ao Raul, ao seu Antônio, à dona Helene, por abrir as portas da casa e nos receber de forma tão amistosa, de forma tão familiar, de forma que a gente se sente em casa. E agora a gente vai bater um papo aqui com o Felipe Couto. Todo esse trabalho de nutrição, de desenvolvimento da potrada, está nas mãos do Felipe. Então, Felipe, é um trabalho árduo, né? Que começa bem antes do que a gente está vendo aqui. Aqui no Aros, basicamente, a gente começa desde a escolha do sêmen. Esse trabalho da escolha e da reprodução até a venda gira em torno de três anos. O meu trabalho consiste, basicamente, em monitorar a pastagem, manejo alimentar, nutrição, manejo dos animais na baia. A gente discute quem fica e quem vai vender, como é que vai funcionar o Aros para o próximo ano. Então, a gente trabalha, basicamente, nesse sistema aí, assessorar, para que o leilão aconteça de forma que apresente muita qualidade dos animais, baseada em muito trabalho também da ponteira para dentro. Emoção desde o começo. Aproximadamente 100 coberturas rolandias existiam, já haviam sido comercializadas, antes mesmo do primeiro arremate. Essas 80 coberturas é o reconhecimento do cavalo que foi o melhor cavalo do Portal Vaquejada dos últimos cinco anos. Um cavalo que foi campeão do Portal Vaquejada, vice-campeão do Portal Vaquejada, campeão dos campeões e campeão nacional do Congresso ABQM. Então, isso daí é a realidade da vaquejada. Filhos de garanhões que correram vaquejada e que desempenharam muito nas pistas. Esse é o Rolando Existil. Destaque a gente tem, exclusivamente do Rancho dos Irmãos, uma égua Napólio Cremelo, que é uma máquina. A gente tem uma filha do Rolando Existil, Tordilha, que é a Xangai, uma ponta muito desenvolvida. E em sociedade com a Águas Tavares, a gente tem a Fiesta, que é recorde de preço nacional, a filha da égua mais cara do Brasil. E uma ponta Troia Fitch, uma ponta de Chilis de Ruzília, muita coisa boa. Muita coisa boa. Queria agradecer a vocês do programa e queria dizer que abre a porteira e manda boi. Recinto cheio, mas isso sem falar do alcance, com audiência de 125 mil espectadores nas transmissões ao vivo. O balanço é considerado positivo e todas as expectativas supridas. Prazer estar aqui com o pessoal do programa A Porteira. O leilão foi um sucesso, agradecer a Deus, todos os amigos, familiares, a equipe do Águas Tavares. Foi um resultado maior do que a gente tinha gerado de expectativa. O grupo de pré-lanço foi um grupo muito movimentado, um leilão de casa cheia, bem acompanhado. Então assim, só gratidão a Deus, a gratidão a todas as pessoas que participaram, que torceram, que estavam vibrando aí pelo resultado positivo. E o resultado foi melhor do que as expectativas que foram geradas. A terceira edição do leilão conceito, promovida pelo Aras Tavares e Rancho dos Irmãos, foi finalizada com liquidez total e faturamento que superou em dobro as projeções. Apesar do sucesso na lucratividade, sobressai o comprometimento com o padrão conceito. Aumenta mais a nossa responsabilidade e mais o cuidado com a nossa criação, acompanhamento de toda a tropa, do forto que nasce, enfim. E da seleção do próximo ano, né? Então aí redobra a responsabilidade, mas tenho certeza que Deus vai nos conduzir aí e ano que vem a gente está com a tropa aí de alto nível, com fé em Deus. Agradecer a todos e muito obrigado pela audiência, pela presença, pela torcida. A palavra nossa de gratidão. Abre a porteira e manda! É isso aí, vaqueirama! Se prepare, porque na semana que vem estaremos trazendo mais um grande evento, mais uma grande vaquejada maranense. Estou falando aí da vaquejada do Parque Macedão, que este ano foi um sucesso, que levou para lá algumas das maiores equipes do país, um público extraordinário. E muito se falou de fé, de religiosidade e também lembramos do nosso eterno Faustino Locutor. Semana que vem, espero você aqui com o Abra a Porteira. Forte abraço a todos. Até! Fique com Deus!